Já faz algum tempo que esse sentimento Não me bate a porta, não consigo mais dormir Chegou de repente, o brilho dos meus olhos Ficou na minha mente, eu não posso te perder Jennifer, se não te vejo, o mundo fica triste, vem me dar um beijo Gosto quando você vem me abraçar E deixa seu perfume solto pelo ar Jennifer, se não te vejo, o mundo fica triste, vem me dar um beijo Gosto quando você vem me abraçar E deixa seu perfume solto pelo ar Jennifer, I love you When I see my world make it blue You were never gonna be alone From this moment on Jennifer, I love you When I see my world make it blue You were never gonna be alone From this moment on O que está fazendo agora? Será que pensa em mim? Já não vejo a hora, meu amor não faz assim Já faz algum tempo que esse sentimento Não me bate a porta, não consigo mais dormir Jennifer, se não te vejo, o mundo fica triste, vem me dar um beijo Gosto quando você vem me abraçar E deixa seu perfume solto pelo ar Jennifer, se não te vejo, o mundo fica triste, vem me dar um beijo Gosto quando você vem me abraçar E deixa seu perfume solto pelo ar Jennifer, I love you When I see my world make it blue You were never gonna be alone From this moment on Jennifer, I love you When I see my world make it blue You were never gonna be alone From this moment on Jennifer, I love you When I see my world make it blue You were never gonna be alone From this moment on